E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou o Douglas Povos e hoje estamos mais uma vez aqui no canal do Krauk pra reagir agora um feat com o Kant que ele lançou hoje, inclusive a música se chama BMW Mostra Clipe Oficial. Não entendi muito bem o nome do clipe, mas a gente vai entender quando assistir a parada, né? Não se esqueça, se inscreva nesse canal, deixa o like, é muito importante, ajuda demais no crescimento nosso aqui, beleza? Vamos colocar o fonezinho, se puder, vai aqui na descrição, meu canal de cinema, passa lá, deixa o seu like, se inscreve também que você vai gostar. Te garanto, se você gosta de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop, é o canal pra você, beleza? E bora lá, parada de enrolação, 3, 2, 1... Direção Pembaré De BMW Monstra Mas de 100k na conta É, eles não botavam fé Mas quem trabalha alcança De BMW Monstra Mas de 100k na conta Eles não botavam fé Eles não botavam fé De BMW Monstra Mas de 100k na conta Eles não botavam fé Mano, quem trabalha alcança De BMW Monstra Mas de 100k na conta Eles não botavam fé Eles não botavam fé Menino de Osasco agora ganha em dólar Mas quem não tava no começo não conhece a história Me perdoa mãe por ter largado a escola Não me orgulho disso, mas olha agora Tô vivendo um sonho que era tão distante Me perguntam qual a parte mais importante Minha parte é ser forte A sua é falar que foi sorte Fiz a batalha da aldeia, vira lá a bomboneira Me sentiram Nate Marley, mano, desde a primeira Fiz o Boca de Nors, vendeu mais camisa que o Riquel Mê, mano, a minha vida é um filme Sem roteiro, só protagonista Cê não viu a luta, só quer a conquista HB20 eu paguei parcelado Mas a BM eu paguei a vista Meu salário era contado, agora eu só aumento Paguei aluguel, agora é apartamento A fase ruim sempre acaba, é só questão de tempo Fiquei despedaçado, não dei os fragmentos Agora é trampo, grana, estúdio Eu sei que meu som tá batendo Minha mãe tá na fila da Gucci Meu pai na do arrependimento De BMW, monstro Mais de 100k na conta Eles não botavam fé Mas não quer trabalho, alcança De BMW, monstro Mais de 100k na conta Eles não botavam fé Eles não botavam fé De BMW, monstro Mais de 100k na conta Eles não botavam fé Mano, quem trabalha, alcança De BMW, monstro Mais de 100k na conta Eles não botavam fé Eles não botavam fé Eu, minha mina, meu filho, incômodo Me sentindo incômodo E como dói O passado me corrói Mesmo quando eu tava na pior Cheio de B.O. Meu filho não deixava de me olhar como herói Hoje se incomoda Quando eu passo e faço vrum Na minha vida só querem dar zoom Cansei Nas bases, rhymes Mandei Nas más fases Fiz frases Estourei Dizem querer meu bem A nave lancei Calei A boca desses pau no cu Que não tavam na época Que era brumão Fico foda-se pra tudo e faço Meu rônei Cancun Através do que eu canto Sou merecedor, faço por amor Por isso que eu colho aquilo que planto Nunca tive vergonha de ser quem sou E me odeia, me odeia justamente por querer ser quem sou Converso que eu te perdoo Pra você nunca esquecer que quando você foi cuzão Eu só fui quem sou A BM não é monstra Monstro, sou eu que a conquisto Eles não botavam fé Já a minha fé eu botei em Cristo De BMW monstra Mais de 100k na conta Eles não botavam fé Mano, quem trabalha é o câncer De BMW monstra Mais de 100k na conta Eles não botavam fé Eles não botavam fé De BMW monstra Mais de 100k na conta Eles não botavam fé Mano, quem trabalha é o câncer De BMW monstra Mais de 100k na conta Eles não botavam fé Eles não botavam fé, yeah, yeah Música, BMW, Monstra Eu que li errado, né Álbum, XXX Produção, Blackbone Mixagem, masterização, Blackbone Direção, Pevareri Assistente de direção, Jorge Limeira Direção de fotografia, Guilherme Cardoso Assistente de câmera, Paloma Bittencourt Gaffer, Bruno Marino Assistente de elétrica, Giulia Pivirelli E produção, Natalia Fulgose, assistente de produção Gabriela Isaías Edição, Visual Effects E finalização, Lucas Andrade E Pivirelli, tá ligado Assistente de set, Caio Claudino Estil, Paul Martins Ou Pam Martins Eu não sei como se pronuncia, desculpa, eu acho que eu li errado É Pam Martins 2020 aí, do Krauk, Kant Todos os direitos reservados, tá ligado Parada sinistra, principalmente Porque, mano, a última música que eu reagi Do Krauk eu não tinha gostado tanto, tá ligado E essa aqui, ele veio num estilo Que é dele, que eu já ouvi outras músicas dele E que eu gostei muito mais Assim, engraçado, né Como você nem sempre gosta de uma música do artista E tal, de repente você gosta de outras Essa daqui, mano Papo de visão puro Além de vir encantado, tá ligado Coisa que eu já conheço do Krauk Veio rimando muito foda Muito bem, tá ligado E passando uma ideia de vivência Assim, e de Sobreviver E de alcançar algo, tá ligado Isso é muito bom Gostei demais, cara Principalmente da estética Dá pra ver que a música É uma música de mensagem E também é uma música que bate Porque o beatmaker dessa música aqui É, mano Tá ligado Porra, brabíssimo, mano Brabíssimo A interação que ele faz O Krauk Principalmente o que o Kant fizeram na música Parando o beat O beat batendo e pausando Batendo e pausando e voltando Tá ligado Ficou muito interessante, velho Ficou muito interessante E o Kant, mano Verso pequeno Curto ali Mas também O máximo de visão Muita linha interessante Tá ligado Que eu não sou nem capaz de opinar aqui Vou meter essa Mas, mano Sensacional, tá ligado De verdade Dois artistas monstros Que são amigos, inclusive E os dois venceram E tem a sua própria BMW Isso é muito maneiro, tá ligado Isso é muito maneiro mesmo Vendo a galera vencer Mano Importante demais A gente querer vencer também Tá ligado E aí Me diz aí Qual a próxima música Eu devo reagir aqui no canal Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Principalmente até aqui Meu canal de cinema Que tá aparecendo aí Essa bolinha Também tá na descrição E muito obrigado Beijo na bunda Até o próximo Compartilha Valeu galera Tchau, tchau